Desde o final de 2016, a Selic já caiu mais da metade. A taxa de 6,5% anunciada nesta semana é a menor da série histórica do Banco Central. E combinada com inflação baixa, a queda da taxa básica de juros facilita o consumo, o que ajuda na recuperação econômica. A redução dos juros tem um impacto forte na gestão da dívida pública. A taxa Selic é a taxa de referência da maior parte dos títulos públicos colocados no mercado. Quando você reduz essa taxa, você reduz o custo da dívida pública. Nesta loja de móveis de um shopping em Brasília, as vendas vêm aumentando desde o ano passado. E a tendência é só melhorar. O consumidor vê o que realmente está acontecendo, ele sentir que realmente o juros está caindo, automaticamente as vendas vão se aumentar. A queda na taxa de juros é importante para aumentar a oferta de crédito para o consumidor final e também faz com que o empresário deixe de aplicar o dinheiro no mercado financeiro, que fica menos atrativo e invista no setor produtivo, aquecendo a economia com a compra de máquinas e equipamentos e a geração de empregos. Tem uma notícia boa, ele já sinalizou para o mercado que na próxima reunião ele deve reduzir a taxa Selic novamente, considerando obviamente o ambiente, a conjuntura econômica do momento. E depois que o Banco Central diminuiu a Selic, o Banco do Brasil já anunciou redução das taxas de juros para pessoas físicas e empresas. Na linha parcelada do cartão de crédito para a pessoa física, a redução será de 0,20 ponto percentual ao mês. A tendência é que outras instituições sigam nessa linha. O consumidor pode ficar atento, que todas as taxas de juros vão ter uma redução, mesmo que pequena, um ajuste em relação a essa redução que houve na taxa de juros da política monetária. Então, os empréstimos daqui para frente vão ser um pouco, com juros um pouco menores do que vinham sendo praticados até então.